Eu acredito na natação, acredito no esporte, eu acredito na força transformadora do esporte. Então você parar de fazer isso profissionalmente, a gente vai ficar com aquela dorzinha no coração. Mas ao mesmo tempo, eu sei que eu vou viver uma outra fase e contribuindo de outra parte, que acho que de outro jeito, porque a gente nunca vai deixar de contribuir com o esporte. A gente não vai estar lá na piscina nadando, tendo a nossa performance, mas a gente vai estar do lado de fora ajudando as pessoas, os atletas que estão agora nesse caminho, também a realizarem os seus sonhos. Eu fico sonhando assim, quando eu crescer eu vou ser a segunda Fabiola Molina. Tem que treinar bastante. Quando você vê um ídolo e você fala, um dia eu quero chegar lá, você já começa a se imaginar, um dia eu posso chegar lá. Eu acho que é o nascer de um sonho. Eu quero ser uma nadadora profissional mesmo. Mas não por causa do dinheiro, por causa que eu gosto. Como a gente conheceu muitos atletas no mundo, e a gente hoje está começando a entrar para esse outro lado, de estar um pouquinho mais fora da piscina, e estamos vendo quem está dentro da piscina, a gente quer ajudar, a gente não quer perder esse elo. E a gente sabe o que a gente viveu dentro do esporte, a gente pode passar para as outras pessoas. Então conseguir organizar isso para que não só a gente possa contribuir, mas que as outras pessoas também possam contribuir. Eu tenho que ter bastante estudo, muito foco, essas coisas, de profissional mesmo. Muita disciplina e nunca cansar, porque você vai conseguir um dia chegar lá. Você vai conseguir ser uma nadadora, o que você quiser ser. Saber que existem milhares de possibilidades pela frente. Então esse projeto a gente está começando a desenvolver, e a gente precisa de apoio, precisa de patrocínio, precisa de realmente parceiros que estejam acreditando no projeto também, para estar levando essas crianças, para estar junto, acreditando no projeto. E é fundamental, sem parceiro a gente não consegue nada. E dar esse testemunho realmente de que esse caminho vale a pena, que é um caminho maravilhoso, e que quem seguir ele vai, pode ser às vezes não um grande atleta, um grande campeão, mas vai ser uma grande pessoa. Eu imagino chegar onde a Fabíola Molino está, por causa que ela é um exemplo para a nossa cidade. E eu quero ser um exemplo também. E isso, vai com o pé dentro da água!